Pouca gente conhece esses causas que eu vou te contar, então já mereço o seu like, não se esquece! Olá! Curiosidades sobre Wandinha Adams Wedding Day, que pouca gente conhece! Se inscreve no canal e já ativa o sininho, confere aí! Primeiro caos, Tim Burton, diretor de Os Fantasmas, Se Divertem, Batman o Retorno e muitos outros filmes de sucesso. Ele foi cogitado desde 1991 para ser diretor do filme A Família Adams, só que ele não pôde fazer porque ele estava em direção de Batman o Retorno, que foi um filme de muito sucesso e vale a pena você assistir, que é top! Deixa like, comenta no vídeo se você quer que eu fale um pouco sobre Batman o Retorno, direção de Tim Burton. Esse filme foi um super sucesso! Ele ficou tão preso no Batman o Retorno que ele não pôde dar início em direção do Família Adams, que foi um filme também muito maneiro, a direção foi sensacional. Esse é o primeiro caos de Wandinha Adams e Curiosidades. Curiosidade número 2! No set de gravação, Cristina Ruiz, a Eterna Wandinha Adams, do filme de 1991 e Família Adams 2 também, ela e Jen Ortega não trocaram ideias no set de filmagem sobre como deveria ser elaborada e interpretada a Wandinha, a Wednes Day pela Jen Ortega, elas não conversaram sobre isso e essa é uma curiosidade muito legal, porque sempre quando o ator interpreta um personagem primeiro, ele sempre quer ficar dando dicas e palpites aos que vierem reinterpretar esse personagem e não aconteceu isso entre as duas. Rolou amizade, descontração, mas nenhum papo sobre como criar a personagem, que tá sensacional na série da Netflix. Tá gostando do conteúdo? Então, deixa seu like, é importante! Caos número 3! Jen Ortega, ela fez aquela dança icônica do personagem dela, da Wandinha, da Wednes Day, na série que foi sensacional, todo mundo criou no TikTok, nos shorts do YouTube, foi mundial, todo mundo curtiu, eu curti muito essa dança. Só que tem um caso, ela tava com Covid-19, ela tava com febre, tava cansada, debilitada, e essa cena foi feita em um take só. Ela entrou no set de gravação, ela criou aquela dança icônica da Wandinha, dançou, e logo após o corte da cena, ela foi direto pro hospital e ficou internada, tratando sobre a sua gripe da Covid-19. Ainda bem que ela se recuperou bem rápido e não sofreu nenhuma sequela. O quarto caos na nossa história é a escola da Wandinha foi inspirada em um poeta, o Edgar Allan Poe. A escola Nevermore Academy é inspirada em um dos poemas do Allan Poe, O Corvo. Gostou desses causos da Wandinha? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Então, compartilha esse vídeo com o seu amigo, comenta, tem alguma história da Wandinha que você sabe que eu não comentei aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, é importante. e apoie o canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Faz maratão aqui que eu garanto que tem vários vídeos que você vai curtir muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.